Ô Rai, hoje é sexta-feira, já levei os meninos na escola e tá só nós dois em casa. Tu lembra o que tu me prometeu hoje? Não, era o quê? Ô Rai, tu disse que nós íamos molhar o biscoito hoje, Rai. Ah não, eu não vou não, acabei de tomar banho, a pessoa soa, não vou nada, fica todo preguendo. Ô inceto ruim, eu não acredito, não faz mais de oito dias, Rai, eu tô na seca, vice. Ah, minha filha, espera, minha filha. Oxente, nós faz semana passada, menina. E tu tá achando muito semana passada? Sim, e o que que tem? Não, todo dia enjoa. Eu não tô acreditando nisso não, Rai. Não, não minha filha, se você casou comigo esperando que ia ter todo dia, após você se deu mal. Vixe Maria, tu é mais frio do que uma geladeira, sinceramente, não tem mulher que te aguente não. A tua sorte é que eu sou uma mulher direita, mas eu não sei até quando eu vou aguentar não, Rai. Oxente, pronto menina, joga água nisso. É o quê, inceto ruim? Tu não tá cumprindo com tuas obrigações não, vixe, eu vou te abandonar, rapaz. Oof. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.